Bala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy e esse é o programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram, que tenta sempre dar pra você a melhor informação de corrida. E com vocês, a semana número 9 do Quilometragem Sub 4, o projeto onde eu mostro a minha semana de treinos, todos os dias, em compilados aqui em vídeos semanais, em busca da maratona abaixo das 4 horas gravando. Será que eu vou conseguir? Acompanha comigo a partir de agora, então roda a vinheta que a semana número 9 tá começando. Bora! Bala corredores, segunda-feira, uma hora que eu vou aternar então, vamos nessa, vamos ver como é que vai ser esse tipo de cor que você vai pegar. Ó, vou aternar então, vamos lá. Fim de papo, graças a Deus, sem dor, sem incômodo, tá um pouco magoado, ainda mais é normal, mas fiz toda a série tranquilo, sem problema, vamos ver agora ao longo do dia como é que eu vou me comportar, se não tiver doendo, amanhã tem um treino leve de corrida, beleza? Torce aí! Vamos nessa? Até amanhã! Fala corredores, tudo bem? Terça-feira, primeiro treino de corrida da semana, por aqui hoje, também um dia de teste, hoje serão 6km, leve, super leve, leve demais, é, ontem consegui fazer treino de força, não senti a posterior de coxa e hoje vamos ver que bicho dá. depois de muitos dias de chuva, olha quem tá aparecendo, é, mas tem previsão de chuva, até domingo aqui, vamos ver como as coisas vão acontecer. Essa semana número 9 de treinos, teremos novidades em breve, um treino bacana, que eu vou domingo, aguardem, muito interessante, vamos lá então, hoje aqui é passeio, belo passeio, vambora! Conhece a Pedra do Leme? Já mostrei algumas vezes pra vocês, esse aqui é o caminho Ted Boy Marino, ali ó, é a praia do Leme, a gente passa sempre correndo, e aqui é o caminho dos pescadores, galera tá pescando ali, que o mar, meus amigos, hoje ó, bastante ressaca, e o visual daqui, a câmera vocês conseguem mostrar, ó, aqui no meu dedo, ó, Cristo! Bacana, né? Toda a orla de Copacabana, a nosso dispor. Vambora a parada de enrolação, até agora é sem dor, vambora! Fala corredores, terça-feira à noite, ó, vim falar com a dona de tudo aqui, e hoje trabalhamos o significado de cada corrida, né? Porque o objetivo principal é o sub-4 na maratona, mas, antes dela, tem várias provas, né? Várias provas, o que que significam? Várias histórias, aprendizado, né, treinamento, conhecer novos lugares, e rever novos amigos, Alô Recife! Chegando aí a Maratona das Praias, lá em São Paulo, João Pessoa, e ao final aí, a maratona. E você, você pensa nisso também? Como é que a gente pode pensar pra passar pras pessoas isso? Não só correr. É o que que significa cada um, o envolvimento que você tem, a vida que você muda, e como você estrutura a sua história de treinamento para obter melhores resultados em cada uma das provas que você escolheu. Ah, as coisas que você abdica de fazer, né, pra poder chegar no seu objetivo. Já pensou nisso? Então pensa, não só sai correndo, não, hein? Beleza? Vamo lá, que amanhã tem mais treino. Valeu! Fala, convidadores! Quarta-feira, hoje é dia de rotula dupla, é, hoje eu vou fazer aqui o treino na Care Club, e logo em seguida, massagem com o Diego. Já tá um tempo ou que eu não faço com ele, tá doido, eu vou dar uma amassada. Vamo lá, então, sem perder tempo, vou fazer força, e logo em seguida, massagem. Bora! Tchau, tchau, tchau! Fim de papo, ó, suando, hein? Agora vamo pra segundo round, que é ali em cima, ó. Ó, o Diego tá me esperando já pra poder dar uma amassada, e mostrar pra vocês um pouquinho como que é a massagem esportiva, ó. Vamo lá! Depois de um longo inverno, a estrela aí, ó. Ah, a felicidade que vai me amassar agora, mas não, mas é brincadeira. Importante, é, tô com, tive um desconforto no sábado. Só vamo dar uma avaliada agora, cabelinha, tá? Vamo ver como é que a musculatura tá, a gente sentiu um desconforto, e a partir desse desconforto, a gente determina como é que será a massagem aí, tá? Não senti no treino de força de segunda, não senti na corrida ontem, e acabei de treinar o treino de força e também não senti. Tá um pouco magoado, é normal? É normal, fica, porque as fibras musculares, quando tem esse pequeno, vamos dizer que é um pequeno, uma pequena contratura, as fibras delas, elas se embolam. Então, a partir daí... Deu um nozinho. Exato. Quando você precisa estirar ela novamente no treino, estirar, que eu falo, né, a mobilidade e flexibilidade... Não importa ela, né? Ela sente novamente, então a gente vai ver como é que tá, se tá com nozinho, tá com nozão, se ela tá muito restrita de mobilidade, pra gente aí soltar ela. Torra-se aí. Vambora. Valeu, morredores. Valeu, morredores. Fala, corredores. Hoje é quarta-feira à noite ainda, acabou de chegar pra teste, ó. Tchan, tchan, tchan. Olha que bonito. Esse é o New Balance 1080 V10. Bonito, hein? E leve. Levíssimo. Eu já testei o V8 e o V9 e agora chegou a vez do V10. Tava doido pra esse tênis chegar. Já vou testar ele a partir de amanhã e em breve o review no canal. Então aguardem as impressões do 1080 V10 da New Balance aqui no nosso canal em breve. Beleza? Vamos lá. Até amanhã tem mais treino. Fala, corredores. Tudo bem? Quinta-feira, mais um treino de corrida por aqui. Praticamente a porta do final de semana. E adivinha quem ia aparecer depois de tanto tempo? Ó. Passamos aí uma semana praticamente com chuva. Todos os dias chuva forte. E hoje deu ar da graça. Bom, vamos aproveitar, né? Vambora. Esse é o dia de hoje que eu vou fazer interessante. É o chamado Piramidal. Total serão 12km, onde eu vou evoluindo a velocidade e com isso baixando o pace até certo ponto. Depois desce. Igual uma escadinha. Igual uma pirâmide. Total serão 12km e sábado tem longão. Depois da massagem do Diego ontem, me deu mais confiança ainda. E não estou sentindo nenhum desconforto. Será porque as mãos de fada ou as mãos do funileiro Diego? Ou será por causa disso aqui? Esse é o New Balance 1080 V10 que eu te mostrei. Chegou para mim ontem. E é um dos únicos tênis que eu tenho a coragem de fazer. O único que eu estou fazendo agora. Que é pegar ele da caixa e botar ele para correr. Que eu conheço muito bem essa linha. Já é o terceiro tênis da linha que eu testo, aliás. Acho que é o único tênis que eu testei assim. Três séries seguidas. Então, eu tenho esse conforto de fazer isso. Se não, primeiro eu iria trabalhar dois dias para depois de correr sentir como é que ele é. Então, vamos embora? Vamos lá então. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Fala corredores, sexta-feira, será que vai predominar o sol ou ele vai perder para as nuvens? Eu redi de brincar de areia, porque amanhã tem longo, então vamos embora aqui suar e depois dar um mergulhinho, quem sabe? Vamos nessa então, começou a sexta-feira, hein? Se inscreva no canal. Fim de papo, deu para dar uma suada, né? Agora vamos aqui, ó, dar uma refrescada, para casa trabalhar, preparar, porque amanhã tem longo. Será que amanhã sai tudo bem, sem problemas? Amanhã tem 20k para poder fazer e domingo tem um treino secreto. Vocês já vão estar sabendo, com certeza, mas eu mostro um detalhe depois. Bora! Amanhã tem longo, então, torce aí. Até amanhã. Fala corredores, tudo bem? Bom dia. Sabadão, dia de longão. É. Será que hoje vai? Torce aí. Por aqui hoje, 20km hoje. Não, não é coincidência, não é o mesmo treino de semana passada. Aliás, eu tinha que fazer um pouco mais hoje, só que eu fui convidado para fazer um treino em São Paulo amanhã. Convidado essa semana. É um treino secreto. A essa altura, vocês já devem estar sabendo. Se não, vai lá no IGTV, que eu já mostro para vocês. É um treino da ISCOM, com a Olímpicos, para a Maratona de São Paulo. Inclusive, vai ter lá a amostra do Corre 1 São Paulo, em primeira mão. Então, acaba esse vídeo aqui. Vai no nosso Instagram, que eu te mostro em detalhes o tênis oficial da Maratona de São Paulo. Beleza? Vamos lá, então. 20km hoje. Torce aí, que tem sol. Bora. Vamos lá. Já foi metade. Agora é só voltar aqui, até o final, e fazer uma voltinha, para poder completar aí, os 20k do dia. E agora é tudo certo, sem nenhum imprevisto, sem nenhuma surpresa. Vambora. Hoje sim. Hoje está feito, hein. Obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que me mandou mensagem, semana passada, apoiando, para vocês. Valeu. Bora. Vamos descansar. Já volto. Fim de papo, muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que mandou mensagem aí de apoio. Hoje sim, deu tudo certo. 20k, com treino tranquilo, tudo dentro do planejado. O mais importante do que o pace foi ter completado o treino sem problema nenhum, sem dor, sem desconforto, sem aquele negócio na cabeça. Nada como um treino após o outro, para poder tirar essa zica para lá, sai zica, vambora. E você falou muito importante que deram aquela força. Então, se acontecer com você um dia, treino é para isso, treino é para poder errar, você não vai errar de novo. E assim você vai aprender com os erros, está na hora da prova, não fazer e não acontecer quando é mais importante. Beleza? Então hoje foi tudo lindo. Aliás, hoje foi o meu melhor treino aqui no Rio, né? Nesses longões que eu tenho feito, não contando lá a meia de São Paulo, que foi o melhor de todos até hoje. Foi o melhor treino que eu fiz aqui no Rio, com calor, ainda resfriado, cansado. Então, valeu demais. Agora, para cada descansar, editar esse vídeo, então vou encerrar o vídeo por aqui, porque amanhã tem o treino lá em São Paulo, serão mais ou menos, acho que 7k. Vai contar para a semana ainda, mas eu não vou ter tempo hábil de fechar o vídeo, chegar e botar o vídeo na segunda-feira. Então amanhã já entra um vídeo exclusivo do treino, mostrando o Olímpicos Corre 1 especial da Maratona de São Paulo e alguns trechinhos ali da meiuca de São Paulo, do centro, falando sobre a Maratona de São Paulo, o percurso que vai ter a Maratona e a meia. Então fica ligado, assim que acabar esse vídeo aqui, dá um pulinho lá no nosso Instagram e deve sair para quarta, quinta-feira, o vídeo exclusivo, contando todos os detalhes de como é que foi o Corre 1 em São Paulo, ali o Bota pra Correr em São Paulo, beleza? Informação importante. Não sei se até segunda-feira vai ter voltado ou quando você assistir esse vídeo. Hoje, sábado, agora, nove e meia da manhã, foi reaberta a Avenida Niemeyer. Por que que isso muda na sua vida? Nada. Por quê? Enquanto a Maratona do Rio, você que vai correr a Maratona do Rio, ou você que vai correr a meia internacional aqui do Rio também, enquanto as provas não se pronunciarem de forma oficial nos seus sites, nos seus Instagrams, falando que o percurso mudou, mantém a última informação. Até porque essa é uma briga política. Sacou? Sacou aí? Capitou a mensagem? Então, ela foi reaberta hoje. Pra ela ser fechada daqui a uma semana de novo, não custa. Pra, infelizmente, dar uma merda de novo lá e cair de novo, não custa. Então, as provas, acredito eu, que não vão mudar o planejamento, pelo menos pra esse ano, por conta de alteração de percurso que abriu ou fechou. Até porque, vamos supor que a Maratona do Rio vai lá e fala assim, ó, o percurso voltou pro original. Faltando 15 dias pra prova, dá alguma coisa e fecha a Niemeyer. E aí? Como é que você fica? Como é que eu fico? Então, acredito eu que o bom senso, nesse caso, vai permanecer. E pra esse ano, vai manter o percurso já informado. Pro ano que vem aí, acontecem outras coisas. Beleza? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre alteração de percurso, site da Maratona do Rio, Instagram da Maratona do Rio, site da Menta Nacional do Rio, Instagram da Menta Nacional do Rio. Beleza? Tudo tá lá. Se não tiver nada lá, nada mudou. Ok? Vamos nessa, então? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que tá buscando aí um desafio. Assim como eu, buscando o Sub 4 na Maratona, pode ser o Sub 2 na meia, pode ser os primeiros 5K, os primeiros 10K, primeira meia maratona, primeira corrida, por que não? Vamos juntos. Dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, não só dessa série. Quinta-feira tá tendo vídeo direto, como teve semana passada, como vai ter essa semana também. Então, fica ligado e marca o sininho de notificação. Pra assim que os vídeos saírem, você ser notificado, assistir por primeira mão, não perder conteúdo. Beleza? Acompanha também tudo nas mídias sociais, Facebook, Instagram, tudo é programa, quilometragem, sempre com K. Acompanha a gente também no Strava, tem o clube no Strava, tem o meu perfil que é aberto no Strava, você acompanha meus treinos em tempo real, dá aquele cudozinho lá, dá moral, acompanha, tudo é aberto, tudo é programa, quilometragem. Certo? Vamos lá então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.